Olá, meus amores. Eu estou aqui dentro de uma vazante, de uma rocinha aqui do lado da minha casa. E a Bíblia diz que nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida prevalecerá. Você sabe qual é a ferramenta? É a inveja, é a macumba, é o que eles chamam de olho grande, que na Bíblia não existe olho grande, mas existem setas que voam de dia, que vêm do maligno. Usando aqueles olhos mesmo, Satanás precisa daquele corpo que não tem nada com Deus. Mas nem macumba, nem feitiçaria, nem inimizade, nem porfia, nada prevalecerá para aquele que está enraizado no Senhor Jesus, para aquele que vive Jesus. Creia nisso. O nosso Deus, ele é magnífico, ele é maravilhoso. Ele está aí com você, ele está aí na tua vida. Ei, Deus está no controle. Ainda que as coisas não estejam como você quer, ainda que não esteja como você esperava, Deus te ama. E criou melhor quando criou você. Deus está no controle da tua família. família, Deus está a teu favor. Não esqueça isso. Amém? Boa quinta-feira.